Oi, olha nós aqui de novo. Dessa vez viemos a uma terma natural, a única da Flórida. Fique até o final e veja como ela foi feita. Também no final daremos um alô a alguns seguidores. Deixe seu nome e cidade nos comentários e também deixaremos um alô no próximo vídeo. E roda a vinheta! Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos pra você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Música 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 A Flórida possui mais de mil nascentes, mas a Warm Mineral Springs é a única nascente mineral quente que ocorre naturalmente no estado. A água quente lá embaixo sai uma temperatura de 37,8 graus Celsius e só não fica mais quente lá na superfície porque recebe do aquífero floridiano uma água fria nas setas azuis do mapa. Olha como é profunda! Cabe a estátua da Liberdade e ainda sobe espaço pra cima. Essa fonte mineral é um corpo natural de água que contém até 51 minerais, inclusive enxofre, com cheiro bastante evidente e uma temperatura de 29 graus todo ano. Também é conhecida como a original fonte da juventude. Música 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 Esse é o lago Warm Mineral Springs. Nenhum alimento é vendido no local, mas a comida é permitida, desde que não esteja um cooler. Acho que é porque o cooler carrega gelo e pode contaminar a água. O mergulho, scuba diving, é permitido nas partes mais profundas da nascente, com autorização da cidade de Northport. Música Música Ela é boia! Música Deve ter um pouco de ar dentro. Música Música Você viu? Eu vi. Eu achei que ela estava mais quente. Meu nosso olho já está agradável! Está agradável! Quando você entra, você sente um geladinho. Depois que está dentro, você está gelado É O cheiro de enxofre é forte, né? Está vendo aqui? Está vendo? Ah, verdade Mas será pelo enxofre ou será pelo quente? Eu acho que é o enxofre Eu acho que é pelo quente É, não está, né? Olha que legal essas rochas aqui Tem rocha aqui, olha Tem, eu estou pisando Mas aqui tem um grandão, tem um... O Edson está lá Pedrona Vamos ver o que sai embaixo E enxofre eu achei bom numa coisa, não é? Enxofre bom para que? Para pele? Pode ser, não sei Precisa buscar A água suforosa tem muitos benefícios O PH elevado e alta concentração de enxofre e sais minerais Pode auxiliar em processos inflamatórios no sistema respiratório Doenças reumáticas, asma, alergias, intoxicações, tensão muscular E por fim, na circulação sanguínea Pode ser ingerida, mas sem excesso Ajuda no desconforto intestinal Não vai chegar Não vai chegar Não é pesado o suficiente Não vai chegar Não vai chegar Oxe, até que foi Aqui nós estamos com dois amigos que viajando com a gente O Alex O Abelhinha E ele, Edson O Abelhinha O Abelhinha O Abelhinha O Abelhinha O Abelhinha Mas diz que a fonte da juventude É a sua Ai meu amor Ai Deixa eu limpar a tela Já não está dando pé para mim Não É muito rápido É ir para o filme Música 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 Você tá sem mexer as pernas? Agora eu tô parada Olha aqui Eu e ele Eu tô com as pernas dobradas Se eu fizer isso eu não consigo Eu fico normalmente como se eu estivesse sentada Eu tô agora perna dobrada deve ser alimentação não comemos a mesma coisa não sei, me diz se vocês boiam sentada que nem eu e o Raul é, estamos aqui o peço está o Edson, vai para o fundo olha lá o Alex só boia deitado mas a gente, olha eu estou com a perna esticada eu não sei se dá para enxergar está gravando posso ficar de perna esticada lá embaixo não vai me ouvir está gravando mas a gente não vai me ouvir tá plan going tá tá tudo tá вот só 10 mil anos atrás, gigantescas camadas de gelo cobriam a maior parte da América do Norte. Naquela época, a Flórida tinha o dobro do tamanho e um clima mais parecido com a Carolina do Norte, ao contrário do clima subtropical que tem hoje. A vegetação consistia em grandes planícies reovadas e densas florestas de carvalho e nogueiras. Mas a história de Warm Mineral Springs começou há muitos anos. Esse sumidouro, acreditam os arqueólogos, foi aberto para a superfície cerca de 30 mil anos atrás. E cerca de 10 mil anos atrás, foi usado como um cemitério indígena. A água mineral preservou os fósseis e suas ferramentas antigas. 50 anos atrás, William Hoyle, o primeiro mergulhador a se aventurar abaixo da superfície, descobriu ossos de animais extintos, formações de estalactites e restos humanos. Essa descoberta mudou a teoria sobre a época do movimento Homo sapiens na América do Norte. Geologicamente falando, é um buraco de solução que desce para um dos aquíferos mais profundos da Flórida. A água que flui dessa fonte tem baixo teor de oxigênio. Não sei como vivem alguns peixes lá. A água é geotermicamente aquecida a 31 graus centígrados e flui de várias pequenas cavernas localizadas na parede norte a profundidade de 59 a 64 metros. Conforme a água sobe em direção à superfície, ela se mistura com a água mais fria do aquífero floridiano. Quando atinge a superfície, a temperatura cai para 29 graus e 8 milhões de galões de água por dia fluem por uma passagem natural da superfície, finalmente para o Golfo do México. Uma vez a cada década, Warm Mineral Springs torna-se água quase cristalina. Esse fenômeno único acontece apenas quando a área do Polo Norte recebe chuvas torrenciais por muitos dias consecutivos. E o aquífero bombeia milhões de galões de água mais fria e límpida. Normalmente, a clareza da água é, em média, 2,5 metros a 3. Em 2015, recebeu mais de 15 polegadas de chuva durante um período de uma semana, limpando o lago de cima para baixo. Essa imagem foi capturada a uma profundidade de 44,2 metros, olhando para cima, um mergulhador nada, a uma profundidade de 18 metros, enquanto os banhistas flutuam na superfície. Atenção! Bom, estamos aqui para fazer os agradecimentos que a gente comenta no começo do vídeo. Agradecer as pessoas que pedem os agradecimentos, que colocam o nome e a sua cidade, e algumas pessoas que são fiéis nos comentários. Todo vídeo comenta alguma coisa. Aqui eu tenho a colinha. A gente quer mandar um abraço para o Fred de Natal. Obrigado, Fred. Você sempre está aí vendo os vídeos. Obrigado. Meu primo, o marco de contagem em Minas Gerais, esse também é fiel. Bom, por hoje é isso. Mas, tem algumas pessoas que assistem os nossos vídeos e ainda não são inscritos. Por favor, já que assiste o vídeo inteiro, se inscreve, ajuda a gente. Inscreva-se, compartilhe com os amigos. Se vocês gostam dos vídeos, deixem seus comentários. Se vocês têm dúvida quanto a alguma coisa da que a gente fala nas explicações dos lugares onde estamos, parem no vídeo, façam a pergunta e depois continuem assistindo. Assim não esqueçam. E nós vamos responder todos os comentários. E também vamos continuar regularmente, fazendo um cumprimento a todos os amigos que nos pedem para que cumprimentemos. E obrigada. E vem com a gente. Bom, por agora nos despedimos. E agradecemos que estejam assistindo até agora. Dê likes e comente o que achou desse vídeo de hoje. Aqui tem indicação de outros dois vídeos que achamos que possa te interessar. Na próxima semana, venha conferir nosso novo vídeo todo domingo às 5 da tarde. Vem com a gente.